E o filme dos Eternos tá dando o que falar, inclusive aqui no canal do Atualidades Nerd. Porque o vídeo que eu fiz falando sobre a polêmica do casal gay no filme dos Eternos foi algo surpreendente pra mim, porque teve muitos comentários preconceituosos que eu fiquei perplexo ao ler e muitos comentários apoiando também. Eu resolvi aprofundar mais o assunto e trazer um convidado especial pra ajudar a gente a debater sobre essa questão, essa polêmica dos Eternos onde o filme tá sendo criticado por trazer o primeiro casal gay da Marvel. Então nesse vídeo de hoje o convidado vai contar a sua experiência assistindo o filme. Ele assistiu na pré-estreia, numa sala lotada de gente. Então alguém levantou e foi embora, vaiaram o filme. Essas e muitas outras questões vamos tratar nesse vídeo de hoje. Então fica aí que a gente vai começar. Olá nerds de todo o multiverso, bem-vindos de volta. Eu sou Igor de Mello. E bom, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, porque pela primeira vez não vai ser só eu falando. Vamos trazer um convidado especial pra conversar com a gente sobre toda essa questão do filme dos Eternos. E a gente separou alguns pontos bem interessantes pra conversar aqui, porque essa é uma discussão válida, que tem que ser feita. Principalmente depois de a gente ver tantos comentários preconceituosos a respeito do filme. E aí se faz mais necessário ainda conversar sobre esse tipo de assunto. E é o que vamos fazer aqui hoje. Mas vamos lá, agora vamos trazer aqui o Caio Guerra. Caio, bem-vindo ao Atualidades Nerd. E se apresenta aí pra galera. Grande amigo Igor, muito obrigado pela oportunidade, meu caro, de poder estar aqui comigo conversando, debatendo a respeito desse filme que causou essa comoção tão grande, não é? Espero que a gente possa debater a respeito de tudo que está ocorrendo e tirar algumas dúvidas, né? Assim, vai ser um vídeo com spoilers, porque eu assisti, eu vou dar spoiler, pra poder conversar, pra poder falar melhor sobre tudo que aconteceu. Bom, é isso aí que o Caio falou. Cuidado com os spoilers. Mas vamos lá. O vídeo anterior que eu fiz, inclusive que não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards pra dar uma conferida. Eu quis trazer toda uma explicação sobre a polêmica, o que está acontecendo, o porquê estão criticando. O que eu não imaginava, é que tantas pessoas iriam se manifestar nos comentários do vídeo. E aí, eu resolvi com isso, aprofundar um pouco mais nesse assunto e trazer o Caio Guerra pra conversar aqui com a gente, uma pessoa que assistiu o filme e contar um pouco das suas experiências e opiniões. Porque é sempre bom ter uma segunda opinião, não é mesmo? Pois é, Igor. Antes de mais nada, eu quero te pedir desculpas porque eu não assisti o seu vídeo, pra não pegar nenhum spoiler. Mas eu vi que ele estava tendo um desenvolvimento, né? Uma comoção bem grande. Então eu fiquei até espantado com isso. Eu vi que, de fato, muitas pessoas se manifestaram no vídeo e teve essa questão do Rotten Tomatoes, do boicote massivo, né? Pra tentar derrubar a nota do filme. E eu optei por assistir o filme antes de dar a minha opinião. Pra não falar uma coisa sem ter visto. O primeiro tópico que a gente vai tratar aqui é sobre representatividade. Vamos lá, Caio. Você acha que o filme dos Eternos representou mesmo a comunidade LGBTQI+, ou esse ponto só foi colocado no filme pra lacrar? E quando eu digo lacrar, não sou eu que estou falando. Estou usando esse termo porque tem muitos comentários por aí falando isso. Porque eu resolvi usar o termo propositalmente. Então, na sua opinião, o filme só quer lacrar mesmo ou ele representa de fato? Antes de tudo, deixa eu só comentar uma coisa. Você tocou num assunto muito importante quando você disse representatividade. E no filme tem representatividade. Mas não é representatividade só gay. Esse que é o problema. As pessoas esqueceram de todos os outros heróis. Entendeu? As pessoas esqueceram de tudo que eles estavam representando. Eu acho que se o filme fosse feito só pra lacrar, principalmente na questão de representatividade, não apenas eu, mas várias pessoas teriam se sentindo ofendidas em assistir o filme. Então não. O não não foi pra lacrar. Representou sim, representou bem o amor entre duas pessoas. Eu não sou gay e não me senti ofendido em assistir aquilo. Eu não entendo por que que outras pessoas estão se sentindo ofendidas. Particularmente, eu não entendo. Agora sobre a principal cena que tá fazendo os conservadores pirarem, né? Que é o beijo entre o Fastos e o Ben. Caio, na sua opinião, esse beijo foi ofensivo? Deixou as pessoas constrangidas? Ou foi algo normal? E também a questão da duração. Foi uma cena daquelas de um minuto de beijo? Foi um selinho, um beijo técnico? Fala um pouco pra gente como foi essa questão. Meu Deus. Ó, vamos conversar sério. O beijo é um selinho que dura segundos. Onde que isso é ofensivo? De coração. Sério. Eu tô tentando entender isso até agora. E também tem outra polêmica em torno dos Eternos. Porque o filme tem uma cena de sexo entre o Icarus e a Cersei. Um homem ou uma mulher transando no filme dos Eternos pode de boa. Mas aí o casal gay dá um beijo e as pessoas piram. O que você acha disso? Pois é. Então, já que você trouxe esse assunto, vamos debater a respeito. Então tá, vamos lá. O Icarus e a Cersei. Eles se pegam no filme, entendeu? E fica bem claro o que eles estão fazendo. Nem adianta o pessoal dizer que não, porque fica muito, muito claro o que eles estão fazendo. E isso não foi ofensivo. Então tá, você tem uma criança assistindo um casal hétero praticando sexo. Eu ia até falar outra coisa aqui, mas não ia ficar legal. Mas tem lá uma criança assistindo um casal hétero praticando sexo. Tá de boa. Aí um casal gay dá um selinho de, sei lá, 2, 3 segundos e é ofensivo. Sério, gente. Me desculpa. É complicado. E bom, tem muitas pessoas usando a família como argumento pra essa questão da representatividade. Dizendo que esse beijo gay não pode ser recebido numa casa de família, por exemplo. Porque quebra tradições, palavra deles. Você concorda com isso ou não, Caio? Pois é, gente. Eu tava até prestando atenção nisso. Um beijo gay não pode ser exibido numa casa de família. Claro que não. Mas o resto pode. Héteros fazendo sexo. Guerra, morte, sacrifício, a destruição humana. Coisas bem pesadas podem. Normal. Agora eu vou usar como exemplo um comentário no vídeo anterior que eu fiz falando dos Eternos. Onde um cidadão afirmou que estavam todos empolgados em cuidar das crianças. Vendo as cenas de ação, a trama do filme e tudo. E aí veio o beijo gay, né? Entre o Fats e o Ben. Segundo ele, a sala que ele tava de cinema, todo mundo ficou em silêncio, constrangido. E depois disso, várias pessoas levantaram e foram embora. Lembrando que esse relato aqui que eu fiz, foram palavras dessa pessoa que eu não tenho como confirmar. Mas eu quis usar como exemplo, até pro Caio dizer pra gente se isso foi recorrente ou não. Na sessão que você estava, Caio. Lembrando que o Caio esteve na pré-estreia do filme. Ou seja, tava lotada a sala. Quando aconteceu o beijo entre o Fats e o Ben. Lembrando que alguém levantou e foi embora. Ou então vaiaram ou fizeram alguma coisa assim. Bom, sobre esse comentário, tem algumas coisas que não batem. Primeiro, Eternos não é um filme de ação. Eternos tem ação? Tem, como todos os filmes da Marvel. Mas o foco de Eternos não é ação. Pra começo de conversa. Então, questiono um pouco esse comentário por culpa disso. Sobre haver crianças na sala de cinema, a minha sala não tinha. Tinha adolescentes. E quando aconteceu o beijo, ninguém saiu da sala. Primeiro que, como eu disse mais cedo, foi um selinho de dois, três segundos. E segundo que, por culpa do contexto onde aconteceu esse beijo, acho que todo mundo apoiou. Nossa, nossa, tem até um cidadão lá na sala que brincou. Ele gritou. Uai, foi só isso? E é interessante que, além de mim, várias pessoas lá estão esperando muito mais. Esse escarceio todo, a gente estava esperando uma coisa enorme. E, cara, foi um selinho. E, bom, os Eternos foi proibido na China. Mas só que não foi só pela questão da representatividade. Porque é o seguinte, a Cloizal, que é a diretora dele no passado, ela fez declarações na imprensa dizendo que a terra natal dela é como um lugar onde há mentiras por toda parte. E aí os nacionalistas chineses acusaram ela de difamar a nação chinesa e boicotaram todos os filmes dela desde então. Se não fosse essa questão da Cloizal, você acha, Caio, que a China liberaria o filme a ser exibido nos cinemas de lá? Ou essa questão do casal gay e tal seria também um empecilho pra eles exibirem? Eu vou evitar entrar em muitos detalhes a respeito da China por questões que você imagina, né? O YouTube não concorda. Entretanto, eu fico pasmo em como as pessoas tomam isso como argumento pra falar a respeito do filme. As pessoas nem entendem o que que tá acontecendo lá. As pessoas nem entendem o que que tá acontecendo a respeito da China com a diretora, né? Com a Cloy. Então, vai falar alguma coisa? Fala algo que você entende. Pesquisa antes. Procura saber antes o que que tá acontecendo, né? Qual é esse atrito que a Cloy tem com a China e o porquê que isso fez com que o filme não passasse lá, com que a China proibisse o filme. Sobre o casal gay ser um empecilho ou não, infelizmente, eu não sei dizer. Eu não entendo muito como as coisas funcionam por lá hoje em dia pra ter essa certeza. E justamente por isso eu evito falar. Muitas pessoas deveriam fazer o mesmo. Não sabe do que tá falando? Evita falar. E bom, a Angelina Jolie, que tá no filme, e tá perfeita, ela deu uma declaração dando uma bronca em quem está criticando o filme dos Eternos devido a ter um casal gay. E se a Angelina falou, tá falado, não é mesmo? Então, Caio, fala pra gente aí o que você acha dessa declaração da Angelina Jolie. Você concorda ou não? Fala aí pra gente. Não, o quê? Igor, não. Primeiro, muito obrigado pela honra, porque falar sobre essa mulher pra mim é uma honra. O que é isso? Angelina Jolie, ela não fala. Ela, meu Deus do céu, ela entoa poemas. É maravilhosa. Eu vou fazer melhor. Em vez de falar sobre ela, eu vou citar as palavras dela. Vou dizer o que ela disse. Ainda não entendo como vivemos em um mundo hoje em que ainda existam pessoas que não veriam a família de fastos e a beleza dessa relação e desse amor. Olha que coisa linda. E calma que o tapa vem agora, né? Qualquer um que se sente zangado com isso, ameaçado por isso, não aprova ou aprecia isso, é um ignorante. Igor, essas não são as minhas palavras, são da nossa maravilhosa Angelina Jolie. E eu concordo 200% com cada uma delas. Durante toda essa conversa que a gente tá tendo, a gente já falou dos críticos, dos fãs e tudo, mas... E a postura da Marvel diante de tudo isso? Porque buscando aqui na memória, eu não lembro de nenhum filme da Marvel que tenha tido tanta polêmica o quanto está tendo os Eternos. Será que depois disso tudo, a Marvel vai desistir de colocar mais representatividade nos filmes e vai tentar se manter neutra? Ou isso vai ser o combustível para eles continuarem? Diz aí pra gente, o que você acha disso, Caio? Poxa, Igor, sinceramente, a minha vontade é pegar essa pergunta que você fez pra mim e transferir ela pra Marvel, sabe? E ainda colocar coisas a mais, do tipo, então, Marvel, uma tentativa de representatividade que vocês fizeram, e olha o tanto de agressividade e ignorância que aconteceu. Vai ser assim? Vai continuar assim? Ou vai todo mundo lutar junto? Porque, cara, eu não acho justo, eu não acho justo que todo mundo pague por opinião de alguns. Nós sabemos que tem outros super-heróis gays na Marvel, nos quadrinhos, assumidamente gays, e que estão aí, estão chegando aí, entendeu? Eu acho, eu espero, que a Marvel continue subindo degraus. E não é porque ela acabou, sei lá, se deparando com um grupo de pessoas que não sabe fazer outra coisa, a não ser ser agressivo, ser ignorante, que ela desista. Com tanta crítica em torno do filme, muitas pessoas podem não querer ir assistir. Inclusive, no vídeo que eu fiz, tem muitos comentários dizendo que pessoas que não iam assistir, que não pisavam no cinema para ver esse filme, essas coisas. Então, Caio, a Marvel está tendo lucro com esse filme ou está tendo prejuízo? Não, peraí. Aí é uma coisa que eu gostaria muito de entender, sabe, Igor, porque... Vamos lá. Vamos só pegar um fato aqui interessante. Pode até pesquisar aí. Os quatro primeiros dias de exibição de Eternos no Brasil, na pré-estreia, faturaram 19,9 milhões só no Brasil. Ok. Não sei mais o que te dizer. É, é, é. Bom, brincadeiras à parte, Igor, existem várias pessoas no mundo que são apaixonadas com a Marvel. Eu sou apaixonado com a Marvel. E eu fui ver o filme. Não me doeu em nada. Não me machucou igual está machucando esse pessoal. Entendeu? A minha humilde opinião não vai dar problema nenhum, não. É claro que no futuro pode acontecer alguma coisa, entendeu? Mas até o momento eu não estou vendo nada disso. Bom, agora, dando minha opinião aqui, eu acredito que sim, a Marvel deve continuar colocando representatividade nos próximos filmes, séries, mas claro que eles têm que fazer isso de maneira natural. Se fizer de maneira forçada, também não funciona. Tem que ser natural mesmo, igual foi nos Eternos. E quando eu estou falando em representação, não é só da comunidade LGBTQI+. É representação como um todo. Deficientes, enfim, todo, para que o máximo de pessoas possível possa assistir e não se sentir excluído, digamos assim, olhar e dizer pô, me representou esse filme ou essa série. Mas claro, que infelizmente essa discussão sobre preconceito não vai terminar aqui, vai continuar. Sempre vai ter pessoas contra, pessoas a favor. Mas eu acredito que sim, nós temos que fazer a nossa parte e trazer o assunto à tona, tentar desmitificar certas coisas. Assim, na minha opinião, cada um fazendo a sua parte, a gente pode ajudar cada vez mais a combater o preconceito. É utopia dizer que o preconceito vai acabar, porque infelizmente não. Mas podemos fazer o nosso melhor possível para que diminua, não é mesmo? Concordo demais com você, meu grande. E digo mais, os heróis estão aí para representar, não é? Então representa todo mundo. Não vai machucar ninguém. Um herói representando um homossexual, não vai machucar um herói representando um negro, um deficiente. cara, todos somos humanos. Tem uma coisa que eu fico muito puto, inclusive, é essa questão deles dividirem raça, sabe? Falar raça negra, raça branca, ou caucasiana, não sei, perdão se eu estou falando alguma coisa incorreta, não quero ofender ninguém, de coração, não quero. Mas quando perguntam qual que é a minha raça, eu digo, a minha raça é humana. por que que em vez de a gente ficar se degradando, brigando, se destruindo desse jeito, a gente não se ajuda? Vamos todo mundo ser humano. É tão difícil assim, cara? Eu apoiei o filme, eu apoio futuros projetos, entendeu? Que sejam tão ambiciosos quanto esse. E meu amigo, se tem que brigar, vão brigar também. Eu não, igual, como eu disse pra você, eu não sou gay, mas eu estou aqui pra lutar com todos os meus amados gays, a gente, nós somos uma grande família, nós temos que nos tratar melhor, entendeu? Como tal. Bom, então é isso, chegamos ao fim aqui da nossa conversa com o Caio Guerra, que foi muito esclarecedora, ajudou a gente a tratar de vários pontos dos eternos, e eu espero que você tenha gostado. Então, eu quero agradecer ao Caio aqui por ter participado, muito obrigado Caio. Poxa, Igor. Muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Eu sei que, talvez, seja delicado você ter trago a minha opinião aqui pro canal, porque eu sei que muitas pessoas vão ser contra, eu sei que muitas pessoas podem querer te atacar, podem querer dar dislike no seu vídeo, só que, poxa, velho, sei lá, eu acho que a gente tem que lutar pelo que é certo, sabe? e se eu não estou machucando ninguém, se eu não estou desejando nada de ruim pra ninguém, eu estou fazendo alguma coisa errada? Então, mais uma vez, muito obrigado mesmo, muito, fiquei felizão quando você aprovou de eu participar aqui com você, e sempre que eu puder eu estou aqui, basta me chamar de novo. Muito prazer mesmo, viu, meu amigo? Muito obrigado. pessoal, galera aí, tamo junto, e até o próximo bate-papo. Que é isso, Caio, a gente que agradece a sua participação aqui, vamos sim combinar umas próximas, porque eu gostei muito do bate-papo, hein? Valeu, meu amigo. Então, é isso, se você gostou do formato do vídeo também, escreve aí embaixo nos comentários, obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!